Vamos voltar a falar de Flamengo e Vasco. Bruno Cantarelli vai reaparecer aqui na tela da banda direta do Maraca. Cadê você, Bruno? Vamos lá. É isso, Edilson. De volta aqui do Maracanã para falar um pouco mais sobre o Flamengo. Agora sobre bastidores. Gabigol deverá renovar de fato o contrato dele com o Flamengo nesta semana. Após a informação apurada no seteninho do Urubu, ontem, depois da coletiva do atacante Michael, apresentado pela equipe do Flamengo, vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, falou sobre a situação do atacante. Gabigol, inclusive, postou uma foto, uma nova tatuagem, com a frase dita pelo Bruno Henrique, outro patamar, nas redes sociais, e a torcida do Flamengo ficou nessa expectativa do anúncio da extensão de contrato do Gabigol com a equipe do Flamengo. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, fala sobre a situação e garante que essa semana ainda é muito provável que Gabigol anuncie um novo contrato com o Rubro Negro. Eu ainda continuo com o mesmo entusiasmo, a gente, todos nós aqui, eu, Bruno, o clube, só que ainda tem que aguardar um pouquinho. A gente vem ainda tratando do assunto, da negociação com o Gabriel. Precisa falar aqui que é uma negociação longa, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, e é isso que a gente está tendo. Eu ainda acredito que dentro dessa semana a gente tenha... Ok, está sempre com... Tem a solução. Sempre com gelo no sangue, né? É, ele está esperando, 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 esperando o trem. Rolando, você que é um cara franco, direto, por que tanta demora assim, hein? Por que o Flamengo no início não aceitava o que ele queria? O Gabigol, o Gabigol queria ganhar um milhão e meio de salário. E o Flamengo, ele alega que foi o destaque, essa coisa toda, mas só que o Flamengo vai gastar dinheiro agora para ficar com ele. Porque vai ter que acertar com a Fiorentina, né? Inter de Limão. Com o Inter de Milão. Vai ter que acertar, vai pagar em euros. Quando ele vem, ele vem de graça. Então você, como vê o Felipe Luiz, que o René acha um fenômeno, e ele... Não coloca a palavra na minha boca. Eu jogo a banana, ele vai embora. Então o que acontece? Solta o rastrinho de pólvora. Aí, esse é o problema. O Flamengo vai gastar dinheiro para ficar com ele. Quando ele veio, não. Foi de graça. Por isso é que ele paga alto ao Felipe Luiz, paga alto ao Gabigol. Agora não. Agora tem que pensar. Quanto ele vai custar se ele vem aí por quase 20 milhões de euros, não é? 20 milhões de euros dá um pouco mais de 80 milhões de reais e mais o que ele ganha. Então você... Se fizermos uma questão de transação e de dinheiro, por quanto o René está indo embora? 35 milhões. Vendeu muito bem o Flamengo. Quantos anos tem o Gabigol? 23. Com o dinheiro do René, você não pode contratar o Gabigol? Ele tem 23 anos. O que eu soube. Daqui a cinco anos você pode vender, ou deve vender, ou vai vender, por cinco vezes mais. O que eu soube, entendeu? É que o Flamengo já está acertado com o Gabigol. Já acertou com o Gabigol. Falta alguns detalhes com a Inter de Milão. O problema todo é agora o detalhe final com a Inter. Agora vai desenrolar com a Cidinha do René. Hoje o Marcos Braz já é mais tranquilo, porque assim, você vê, é um cara que conseguiu ter muito êxito, não só nos títulos, mas nas contratações. Então ele está muito tranquilo em relação a essa negociação. É claro que, quando se trata de uma compra definitiva, quanto mais você negociar para o clube menor, pagar o menor valor, é melhor. E hoje a Inter tem qual opção? A Inter acabou perdendo as opções, de repente, que teria. Não tem mais a disputa pelo parte dele. Hoje é o único exclusivo que tem a contratação. Por isso é a alma dele. Por isso que o Flamengo está tranquilo. Muito mérito do Braz. Uma negociação, e o que a gente tem que dar crédito, é que o Flamengo, até agora, não deu nenhum tiro errado em termos de assim, vamos contratar fulano e o fulano não aparece no Flamengo. Então as coisas são muito bem feitas. O caso do Gabigol, o seguinte, acabou, quem é que está lá em cima? É ele, né? Agora foi, foi, não tem outros. E aí é questão de... E o olho que o René falou, tem razão, porque você veja só, o caso do Michael, quanto tempo levou para o Flamengo anunciar oficialmente? Já se sabia que ele estava contratado, já estava lá, fez exame médio. O Flamengo não anunciou. Quando estava tudo preto no branco assinado, anunciou o Michael. René era a mesma coisa, a saída dele para o Real Madrid. Não, não tem nada certo, não tem nada... O cara já estava fazendo negociação lá. Já esteve lá. Agora assinou, anunciou. O Edilson lembra. Está tudo com segurança, né? Eu disse aqui em setembro que o Flamengo já tinha acertado tudo com a Inter para ficar com o Gabigol. E com detalhe, o Flamengo goza de um prestígio tão grande da Europa que vai pagar parcelado. Não vai pagar os 20 milhões de euros, 18 milhões de euros à vista. Vai pagar parcelado. Em virtude do crédito que ele tem. E eu disse, vai ser... O problema maior vai ser com o Gabigol. E essa venda do René ajuda, dá um gajo, dá? O Edilson, dá um gajo. Olha para o semblante do Marcos Braz. E vê se tem preocupação. Resolvido. Está resolvido. A questão é que eu soube, então. É só as filigranas ali, não tem mais um negacinho aqui no contrato. O Ronaldo diz que é com o Gabigol, porque eu soube e não é com o Gabigol. É com a Inter. Por isso que ele está muito tranquilo. Porque o mais difícil é você resolver as duas partes. Se a outra parte já não tem mais opção, que é a Inter, a Inter não tem mais opção. O Pedro pode começar a pensar numa outra posição para jogar no lugar do Gabigol. Vai ser difícil. A não ser que o Gabigol pare de fazer gol. Thiago Maia, né? Foi anunciado pelo Flamengo oficialmente. E o vídeo dele. Quanto tempo está se falando do Thiago Maia? Chega aí, Nassau. Fala desse jogador, René. Bom jogador. O Flamengo está montando dar tranquilidade para o seu treinador. Diz assim, vamos convocar meu jogador para a seleção. Não convoca, briga. Não, o Flamengo não vai brigar nada. Quer convocar meu jogador? Pode convocar. Eu tenho peça de reposição. E vai valorizar, né? E valoriza mais ainda o jogador. Eu acho que o Flamengo está numa linha de deixando legados, né? O legal disso é cada um aprender o que está acontecendo com o Flamengo. Há rivalidade dos clubes, há um pouco de ciúmes agora, mas o que a gente tem que tirar é o seguinte, são as boas lições que estão sendo deixadas para o futebol brasileiro. A gente já vê alguns times e times pequenos já começando a marcar lá em cima. A zaga saindo lá, o próprio time do Vasco da Gama, nós vimos no jogo, o Cabu fez esse, e o Ronaldo falou muito bem, a zaga do Vasco, muitas vezes... Com o Bangu. Com o Bangu, muitas vezes a zaga do Vasco lá em cima da linha do meio campo e às vezes passando, fazendo a pressão total lá. Isso é legal, são os legados que vão ajudar o futebol brasileiro a voltar ao que era, porque a qualidade nós não perdemos. Outra coisa, essa coisa de contratação anunciada só quando está resolvido mesmo, os clubes não anunciavam, não tocavam o assunto, com medo de quê? De que alguém atravessasse. Isso, é verdade. Antes desse momento do Flamengo, porque o Vasco está interessado num jogador tal. aí, se falasse e não tivesse ainda acertado, alguém atravessava o caminho. Vinha lá um rival, vinha um clube de outro estado, atravessava e aí virava leilão. Então, não podia falar. O Flamengo fala. Não. Tiago Maia. É, Tiago Maia. Estamos falando, estamos conversando, mas não está certo. O Flamengo nunca se negou a falar que estava negociando com o jogador A, com o jogador B, com o jogador C, quando a notícia vazava. porque ele tinha muita confiança, muita segurança naquilo que ele podia fazer. E ninguém tem grana. E dinheiro. E ele só anunciou também depois de todo o processo finalizado, que são os exames, aquela coisa toda natural. Essa questão de ter grana, não ter grana, a gente pode ver o seguinte. Anteriormente, o Flamengo também tinha grana e as contratações precipitadas, jogadores machucados, quantas vezes anunciou e não deu. Jogadores que estavam sem jogar, uma série de circunstâncias. O Grêmio chegou a botar caixa de som no estádio todo e o Ronaldinho apareceu lá até hoje.